Estamos aqui na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, mostrando aqui na parte da manhã como é que fica aqui movimentado essa praia aqui, sensacional, chamada Praia dos Anjos, aqui em Arraial do Cabo. Olha que linda essa praia. Tem uma infraestrutura muito boa de quiosques, né? Muito boa. E com a proximidade do verão, estamos a um mês do verão, menos de um mês pelo calendário, as praias já estão lotadas mesmo em dia de semana. Nós já tivemos aqui em outras ocasiões fora do verão, assim, e realmente a gente está vendo que já está em clima de verão aqui, Arraial do Cabo. Estão vendo? Olha aí, a cidade é muito bonita, as praias são muito bonitas. E nós estamos mostrando essa praia aqui, chamada Praia dos Anjos. Olha, dunas ali também, ó. Sim, uma vegetação preservada, né? Justamente pela questão ambiental que nós temos que prestar muita atenção para o nosso futuro. Então, eu sempre admiro. Às vezes, a pessoa pensa, ah, vamos tirar isso daí para poder ter visão da praia. Não, vamos deixar a natureza, vamos combinar a harmonia. Olha que beleza. O tanto de embargação que tem aí. Ah, muito, hein? Não é? É, muita quantidade. Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Que linda, praia. Linda, linda, linda. De areia bem branquinha, que encanta a gente, né? Impressionada aqui com a nossa querida Arraial. Ó, tem muita gente na praia, hein? Muita gente mesmo. E aqui... Aproveita agora. Olha quanto barco, olha quanta gente. Olha que lindo, que lindo. E muita gente oferecendo aqui, né? Muitos assistentes aí, moradores aqui da cidade, oferecendo passeios de barco, passeios de triciclo, né? Bugre. Tá vendo, pessoal? Aqui realmente é uma cidade voltada para o turismo. Que bom. Ontem nós chegamos a passar por aqui, hoje já está fechado. O pote de turismo. Tá vendo? Já deixaram agora só mesmo para turismo. Não tem passagem mais de carro. Não tem passagem. Dá para rodar? Dá para rodar. Lá não, né? Lá estava fechado hoje. Aqui é o centro, né? Centro de Arraial. É. A praia estava ali, daqui nós estamos indo para o centro. Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro. Você está conhecendo a cidade muito encantadora chamada Arraial do Cabo, aqui no estado do Rio. Aqui é a região dos lagos, pessoal. Muito legal toda essa região aqui no Rio de Janeiro.